Dona, não faz isso. Dona, eu tô com feita e não tô querendo nada. Está? Então, bebê. Mas o que é isso? O que aconteceu? Boiada! Fico, larga isso que é perigoso! Você já se esqueceu que nós estamos no Rio de Janeiro? Hein? Você não sabe que nós podemos fazer uma bruta de uma farra essa noite? Mas só quem bebe sou eu, hein? Você não pode passar do Guaraná, hein? Não, um momento, um momento. Hoje ninguém sairá desse quarto. Mas, seu Didu... Jantaremos aqui mesmo e depois, cama. Não dá nem pra dar uma vortinha na praia. Cama! Seu Didu! Cama! 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 Tá aí. Por essa que eu não esperava. No Rio e sem poder aproveitar. Cama! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Esse é o 1208. Que maçada, enganamos de andar. Logo vi. Um momentinho, já que vieram enganadas, não querem ficar um pouquinho? Não aceita um licorzinho, um vinho, nada disso. Lembrem-se do que eu falei, o nosso programa hoje é cama. Que desaforo. Não nos conhecem, nos insultam. Bem feito. Mar feito. Será que eu tirei o dia hoje pra apanhar? E agora, para coroar a comovedora cerimônia de hoje à tarde, em que o próprio chefe do governo colocou neste homem humilde a condecoração justa e merecida, quero ter a satisfação de entregar ao herói de Jequitibá o prometido prêmio de 200 mil cruzeiros, um prêmio sem dúvida modesto para um feito tão grande. Muito obrigado, Chico Fumaça. Acabou de falar o doutor Japercio Limoeiro, presidente do Partido Oportunista, fazendo a entrega de um cheque de 200 mil cruzeiros ao herói de Jequitibá. É emocionante ver a simplicidade com que esse homem, que está ostenta no peito a condecoração que lhe foi conferida esta tarde pelo próprio presidente da República no Palácio do Catete, recebe das mãos do doutor Limoeiro tão fultosa quantia. É uma beleza para os nossos ouvintes, um espetáculo raro, um político do prestígio e da projeção do doutor Limoeiro abraçando democraticamente um homem do povo. Vamos tentar agora trazer ao nosso microfone a palavra de Chico Fumaça, o homem que salvou o trem. Viva Chico Fumaça! Com esse papelzinho vale mesmo 200 contas? Claro, isso aí é um cheque. Se tiver fundos, vale. Ô doutor, o senhor tem fundo? Vejam só que simplicidade toquente. Eu tenho fundos de sobra. Dá amanhã ao banco e tire a dúvida. É que eu vou, hein? E agora, apresenta os ouvintes, vamos trazer ao nosso microfone a palavra de Chico Fumaça. Chico Fumaça, fale com o Brasil. Quem é dele? Aqui, milhões de brasileiros estão colados aos seus rádios nos quatro cantos da nossa pátria, até mesmo em Jequitibá, aguardando ansiosamente suas palavras. Fale com o Brasil, Chico Fumaça. Vamos, fale, diga alguma coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa? Naturalmente. Bom, eu... De jogo de uma vez. Cala a boca, seu prefeito vai fazer eu falar besteira. É formidável. Melhor não poderia ser dito. Acabaram de ouvir Chico Fumaça. O Chico vai longe. Se ele continuar falando desse jeito, ele vai acabar prefeito de Jequitibá. O meu voto já é dele. É o meu. E agora, diga aos nossos ouvintes suas impressões sobre a capital. Ah, ele está gostando muito. Ô, senhor prefeito, fica quieto. Eu estou gostando, mas eu prefiro Jequitibá. Bem, e as moças do rio? Naturalmente, você já deve ter visto as cariocas, especialmente nas praias. O que acha das moças do rio? Ô, eles estão gostando muito, gostando muito. Aqui, vocês parem com esse negócio de responder por mim, hein? Eu estou gostando muito, mas eu prefiro a minha inocência. Eu sempre disse que o Chico era um cabra legal. É. E agora, nós queremos que Chico Fumaça nos conte com suas próprias palavras como conseguiu salvar o trem. Um momento, por favor. Posso falar? Pois não, pois não. Passamos o microfone ao doutor Jaterrcio Limoeiro. Muito obrigado. Povo do Brasil, a história do feito de Chico Fumaça é uma página de heroísmo, de bravura, que ficará gravada eternamente em nossos corações. O Partido Oportunista sente-se orgulhoso de ter revelado ao Brasil e ao mundo a figura desse homem do povo que bem demonstra a fibra dos brasileiros. Apoiado. Tenho a impressão que nas próximas eleições que se avizinham... Peraí, política, não. Muito obrigado. Bem, mas voltemos à nossa entrevista com o herói do momento. Diga-nos, Chico Fumaça, você tem alguma distração preferida? Distração, distração, não tenho, mas me distrai e olhar a máquina de cortar salame do seu Eli. Não seja modéstico, o que é isso? Eli também sabe cantar. Ah, é? Muito bem. Então precisamos ouvi-lo. Isso mesmo. Temos ali uma orquestra, sua discussão. Está muito destrenado também. Eu cantava muito para mimosa. E aposto que ela adorava, não é mesmo? Eu não sei, mas eu acho que ela gostava mesmo, porque quanto mais eu cantava, mais leite ela dava. Oh! Leite? Ele esqueceu de explicar que mimosa é a vaquinha dele. Ah! Bem, vamos então ouvir Chico Fumaça, o homem que cantava para a sua vaquinha. Ele não cantou nunca para mimosa. Ora, minha filha, que também não pode ser perfeita em tudo, não é? Silêncio, silêncio. Vamos ouvir o Chico Fumaça cantar? Silêncio! Silêncio! A Sampuna tá tocando, começou a arrastar pé, dança em pé, homem com homem, e mulher com outra mulher, nessa dança que balança, até criança quer dançar. Se for velho, fica moço, e garra logo o chacoalhão. A Sampuna tá tocando, começou a arrastar pé, dança em pé, homem com homem, e mulher com outra mulher, nessa dança que balança, até criança quer dançar. Se for velho, fica moço, Cigarra logo, chacoalhar Toca, toca, samponeiro Não deixou o baile esfriar Tá chegando muita gente Vem de longe pra dançar Aproveite bem, moçada Vocês sabem muito bem Que bailinho como este Não é sempre que nós tem A sampona tá tocando Começou o arrasta-pé Dança em pé, homem com homem E mulher contra mulher Nessa dança que balança Até criança quer dançar Se for velho, fica moço Cigarra logo, chacoalhar A sampona tá tocando Começou o arrasta-pé Dança em pé, homem com homem E mulher contra mulher Nessa dança que balança Até criança quer dançar Se for velho, fica moço Cigarra logo, chacoalhar Toca, toca, samponeiro Não deixou o baile esfriar Tá chegando muita gente Vem de longe pra dançar Aproveite bem, moçada Vocês sabem muito bem Que bailinho como este Não é sempre que nós tem Minha gente E aqui, prezados ouvintes Com este desfecho emocionante Encerramos nossa transmissão Diretamente da residência Do doutor Japercio Limoeiro Localizando a homenagem Que vem sendo prestada ao herói Chico Fumaça Alô, alô, estúdio Um momento, um momento Quem vai falar agora sou eu Eu acho que as coisas aqui em Jiquitibá Precisam mudar E não há melhor ocasião do que agora Muito bem Por isso eu proponho Para prefeito de Jiquitibá Só um homem Chico Fumaça Ah, ele é formidável Tem uma voz excelente Doutor Japercio O senhor não me apresenta? Ah, é verdade Ainda não se conhece? Chico Esta aqui é a maior propagandista Do nosso partido Aquela que anima Todos os nossos comícios Verinha Vogue A Dedece Sensação Está muito bom, não é, doutor? Ah, ele é um encanto E o amor? Olha, nós estamos apresentados Agora vamos nos conhecer melhor Deixa o rapaz se divertir Não, eu tenho que ficar de olho no Chico Ele não pode beber Se ele beber, ele fica perigoso Mas ele não vai beber nada E depois, doutor, ele não tem prática Ele não tem prática nenhuma dessas coisas Ah, se não tem A Verinha vai lidar de muito, hein, doutor? Bem, vamos ao meu gabinete Tratar da apresentação de Chico amanhã na televisão É coisa de responsabilidade Porque ele vai ser apresentado pelo partido Ah, mandei a música começar O pessoal quer dar praxe Sim, com licença Pois não, missa Vamos, bom Então você é noivo, é? Eu sou noivo da Inocência Ai, que bom Eu sou louquinha por homens comprometidos É, a Doutor Marcelino não vai gostar De ver nós juntinho assim, não Mas quem é, dona Marcelina? Por isso é que eu digo Nós precisamos de Chico Fumaça Na prefeitura de Iquitibá Um homem honesto Um homem sem manchas Um homem que sabe resistir às tentações Ah, vem cá, meu bem Não fode de mim Me larga Tem gente olhando Ah, que olhe Você não gosta de mim? Gostar eu gosto Mas aqui não fica bem Tem muita gente olhando Ah, então vamos procurar outro lugar Vem Vem cá Vem Portanto, o programa de televisão amanhã É a última coisa importante De que precisamos de Chico Já sei Quer dizer que nós temos que mantê-lo livre de complicações Exatamente Peraí, peraí Cuidado com isso Isso tá carregado É, esse aqui é meu companheiro inseparável de campanhas políticas Hoje você sabe Mais vale a força de um revólver E das palavras Ah, é? E gente de bata meio assim É, né? E se nós fôssemos até a sala Talvez dê tempo de lançar um pouco Eu acho bem Boa ideia Vamos, Gitor Vamos lá Homem que tem a fibra dos heróis Que tem a coragem e a bravura dos bandeirantes Que tem a alma pura e inocente como os anjos Pronto, aqui estamos só os meus heróis Ih, mais devagar, dona Ah, por que perder tempo? Vamos, beije-me Não, senhora, quer beijar Eu nunca beijei ninguém, nem a inocência Ah, mas hoje você vai me beijar Ah, não Um homem, enfim, que sabe combater o mal Que fez o sublime juramento De nunca mais tocar numa gota de álcool Dona, não faz isso, dona Eu tô com seda e não tô querendo nada Está? Tô Então bebe isso Tico, larga isso, que é perigoso Tico, narga isso Tico 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 Que papel, hein, seu Chico Fumaça? Que papelão, hein? Diante de toda aquela gente, diante de todos os jornalistas. E olha aqui o resultado. Os jornais não falam de outra coisa. O herói faz escândalo. Política e orgia. A recepção acabou em pancadaria. O homem que salvou 200 vidas, pancou bocinho no cinema. E tudo isso por quê? Porque o senhor esqueceu as minhas recomendações e encheu a cara. Não enchei cara nenhuma. Encheu? Só o uísque. As não bebi porque falaram pra mim que não tinha arco. O senhor deve ter bebido muito, senhor. Não, bebeu um uísquezinho assim. É de manhã Vou trabalhar A CIDADE NO BRASIL